Então gente, mais uma questão aí com vocês, vai lá no nosso canal do YouTube Enem por Matheus Prado que você encontra outras questões, legal? Uma questão que fala de química no cotidiano, legal? Fala que o seguinte, uma dona de casa deixou cair na geladeira água do degelo de um peixe. Vai feder, vai feder pra cacete nesse negócio aí, né? O que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. O odor característico de peixe deve às aminas. Aminas são compostos de caráter básico, viu gente? Aminas são compostos de caráter básico, ok? Beleza? Elas recebem o H+, recebem o H+, de quem? Dos ácidos, isso já tem muito a ver com a solução da questão, olha só. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas, né? Concentrações de H+, de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pode utilizar na limpeza. Qual é o mais eficiente, hein gente? Tem lá suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio e barrilha. Você pensa, vai usar sabão. Pode ser, mas não é o mais eficiente, tá? Por quê? Sendo a amina uma base, ela é neutralizada por um ácido. Ela recebe o H+, do ácido, beleza? Ela é um receptor de H+, por isso é uma base, base de Bronsted. A gente estudou isso, meu. Legal? Portanto, substâncias ácidas são as mais eficientes. Quem? Suco de limão ou vinagre, ok? Olha que bonita essa questão. Letra C, ok? Você pode ir lá no www.guenem.org.br Que você encontra essa questão e muitas outras aí no nosso material. Beleza, gente? É isso aí. Valeu! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto